o pessoal bom dia que sete horas da manhã aqui na chácara em férias mas se aproveitar tarde eu passei ali na rodovia do contorno na cidade de marília e lembrei do mar dos postos lá na rede social do bambu que tinha gente perguntando a qual espécie de bambu que dá na beira dos córregos não sei o que alguém fala você não toma cuidado que pode ser bambu cana brava bambu cana do reino bambu cana sei lá um monte de coisa que é invasora invasora tal aí depois de um bom tempo eu vi uma outra postagem lá de uma senhora perguntando alguém sabe onde eu encontro o bambu que na infância dela parece ou parece que a avó fazia fazia aquele canudo de creme aquele cone de massa lá que frita tal fazer a forma do canudo com bambu cana do reino é mineira e que tava procurando uma coisa porque ela queria fazer canudo e queria fazer bambu cana do reino para justamente fazer a forminha dessas desses canudinhos para fazer o doce aí alguém falou assim esse bambu aí é o arundo donax conhecido também como cana do reino e cana comum aí postou lá um link lá na internet aí eu lembrei assim nossa esse bambu esse 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 descapim aí tem na na beira da rodovia do contorno no quilômetro não lembro que quilômetro até coloquei a quilometragem 354 altura do posto express na cidade de marília na rodovia do contorno aí eu até puxei uma foto lá no google maps e tinha uma foto lá que eu sei é nítido uma moita desse arundo donax com até com florido com com sempre com flores porque a característica ele parece capim elefante mas só que a folha dele a folha larga parece parece folha de de milho porque a do capim elefante ela é fininha e comprida não é larga se larga e curta e aí eu lembrei na na minha infância lá eu meu pai falava muito sobre essas coisas de de agricultura tal eu tô falando sobre eu também era moleque mas gostava de coisas do campo aí falando de criar gado gado não e regime de pasto mas em confinamento no coxo tal e meu pai falava olha aquele brejo lá lá tem um capim lá ele falava que era chamava de capim camerão mas capim camerão é na prática capim elefante com outro nome não sei se tem uma diferença entre caminhão elefante ele fala olha aquele capim lá o capim camerão a folha dele é igual eu na folha não pega o talo dele é igual um pé de milho aquilo lá deve ser bom para 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 alimentar o gado no coxo tudo bem aí eu lembrei lembrei desse capim já tinha visto na rodovia aquele capim que o pai falava e tudo bem aí eu lembrei postei para essa senhora e eu fui olhar esse link aí que o colega colega postou lá aí fala sobre esse capim aqui que é uma praga que invasora que mais sem em nos estados unidos lá na flórida faz plantaram para conter osão e se cresce quatro centímetros por dia ou por hora não ser super invasora tal eu vi que ali na rodovia do contorno também meio invasora mas tudo bem aí eu vi as utilidades dele o como dele ele fica parecendo uma cana e a consistência dele é mais dura que que o que o que o o capim e um pouquinho mais mole que o bambu e de fato quando eu tava cavocando lá tinha os pedaços lá que não parecia capim não parecia bambu mesmo que um pedaço seco lá cortado aí eu falei e diz que ele é muito útil para para fazer escoras de tomateiro diz que na Europa eles usam muito para escora mas fora e aí eu falei vou plantar e para fonte de biomassa para energia e para celulose tudo bem aí fala ah não vou por mais que seja invasora eu vou levar uma muda lá para testar lá e só que eu não vou deixar ele alastrar nessa sair flor eu vou cortar não vou deixar ele soltar sementes para não alastrar aí eu vi essa possibilidade falei vou experimentar já que eu tô aqui na minha propriedade eu tenho coisas estranhas aqui que eu gosto de de ver né mas tudo bem aí eu fui ontem encostei a caminhonete lá nas pressas foi a única coisa que eu consegui arrancar a caminhonete lá eu vi que tinha raiz e gomos lá não vou vou parar por aqui encostei a caminhonete lá numa rua paralela exatamente atrás desse posto de abastecimento encostei abrir a caçamba peguei um enxadão aí eu vi que tava todo mundo olhando para mim aí eu vi era um ponto de descarte de aquele é que o o pessoal assim mais mas assim falando ignorante né descarta lixo entulho naquele ponto lá já na hora quando encostei estacionei a caminhonete abri a caçamba já pensaram que ia descartar alguma coisa aí eu desci com enxadão lá comecei a cavucar e olhar assim a a a muda aí acho que eles a não nós cara tá catando muda de alguma coisa lá tudo bem e eu consegui cavucar isso daí só porque a terra tá embora tenha chovido ontem eu consegui cavucar esse tanto aí e tá cheio de entulho tinha tão prego em pé que por pouco não pisei nele mas tudo bem acho que para o meu teste já é o suficiente daqui ó tem tem quase um metro e meio aqui ó tá fininho ainda tá um centímetro mais ou menos mas eu o pedaço que eu vi lá dava uns três centímetros a devia ter catado aquele pedaço lá só para ver porque fazia tempo parece que cortaram lá botaram fogo aí tava até meio preto queimado mas devia ter trazido para ver a consistência mas é isso aí eu vou plantar aqui nesse esse famoso canteiro aqui que tem a berinjela e o dendrocalo no sásper que até agora não brotou bom apesar que faz um mês só né que daquela forma que eu plantei lá ou só o bambusa tudóides aqui ó que já tá ó já tá assim desenvolvendo esse daqui eu já vou levar para para outra propriedade lá que tem mais espaço e graças a deus chuviscou bastante não choveu assim o suficiente mas deu uma aliviada depois de uns dois meses sem chover aqui na nossa propriedade ao gramado como que estava seco voltou a chover e os canarinhos aí quando eu quero filmar para postar aqui nada deles aparecerem assim mas que tem bastante tem então isso ó é o arundo donax bambu cana-do-reino muito utilizado para biomassa para geração de energia a fabricação de celulose e escoras agrícolas de tomate pimentões está justamente isso que eu que eu quero quero ver porque se ele cresce muito rápido talvez seja tenha alguma utilidade industrial uma utilidade seja mais mais fácil de produzir que o bambu para escora eu tô achando que ele serve vai olhando no wikipedia eles falam de instrumentos de de sopro também flautas tal vão ver também nessa parte aí também e e vou eu fiz vou postar esse vídeo no meu canal no youtube e e colocar um link na rede social do bambu como sempre e e tirar o nome chácara dois prazeres porque vários vídeos daqui é apelidei o meu canal de chácara dois prazeres porque de de gozação porque chácara pessoal sempre fala olha você tem dois prazeres quando compra uma quando um quando você compra e um quando você vende eu coloquei esse apelido aí mas só que acho que o pessoal lê aquilo parece chácara dos prazeres se entende que seja algum estabelece alguma chácara de seja estabelecimento de entretenimento aí eu testei ontem eu postei dois vídeos tirando esse nome houve 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 um acho que 30 visualizações em uma hora e quando eu coloquei chácara dois prazeres com assuntos assim pro grupo eu acho que até mais mais interessantes que que era limpeza lá da da moita lá de bambuza vulgares até hoje faz uns cinco dias que eu postei não dez não teve dez visualizações eu tô até pensando em fazer um up lá com tirando o nome de dois prazeres porque realmente acho que eu tava comentando com minha esposa lá ela disse é esse esse nome aí é não é não é legal não mas é isso aí pessoal vou plantar e eu vou embora para cidade eu vim porque foi ontem à noite ontem à tardezinha tava escurecendo quando eu catei essa essas essas mudas aqui plantar e vou controlar ele bem aqui pra pra ver o que acontece é isso aí pessoal até mais